Eu li na Bíblia e vou contar pra você Que com Jesus você pode vencer Você fica valente, fica obediente Se vem o mal, você vence por quê? Não tem medo de cara feia, não Deus te dá forças pra matar leão Se Davi venceu até gigante Mesmo pequenininho, você pode ser Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Eu li na Bíblia e vou contar pra você Que com Jesus você pode vencer Você fica valente, fica obediente Se vem o mal, você vence por quê? Não tem medo de cara feia, não Deus te dá forças pra matar leão Se Davi venceu até gigante Mesmo pequenininho, você pode ser Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Lute, lute, lute como o Davi lutou Dance, dance, dance como o Miriam dançou Grite, grite, grite como o Josué gritou E derruba as muralhas da força do Senhor Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Lute, lute, lute como o Davi lutou Dance, dance, dance como o Miriam dançou Grite, grite, grite como o Josué gritou E derruba as muralhas da força do Senhor Lute, 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 lute como o Davi lutou Dance, dance, dance como o Miriam dançou Grite, grite, grite como o Josué gritou E derruba as muralhas da força do Senhor Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Você pode ser o que quiser, use a sua fé Música Música